Assista agora no APTV, Receita de Família. Oi gente, hoje no Receita de Família tem uma sobremesa deliciosa, pudim prestígio. E a gente recebe a culinarista de São Paulo, conceituada Silmara Duran. Ela que faz, olha, ela é especialista em sobremesa e coisa gostosa, né Sil? Obrigada por ter vindo, viu? Isso, obrigada a você. Tudo bem? Tudo bem. Fiz boa viagem? Fiz boa viagem, obrigada pela oportunidade, amei o cenário, muito lindo, viu? Eu que agradeço, viu, de você ter vindo aqui com a gente. Bom, a gente começa passando os ingredientes, anote aí, porque é fácil essa receita. Super fácil. É isso aí. Pudim prestígio, pudim de coco, os ingredientes são 395 ml de leite condensado, 200 ml de creme de leite, 200 ml de leite de coco, uma xícara de chá de chantilly branco batido, 24 gramas de gelatina em color, hidratada em 15 ml de água, 50 gramas de coco em flocos. Anotou tudo direitinho? Então a gente começa com o de coco. Exato, vamos lá. É só bater todos os ingredientes aqui? Isso, mas aqui nós temos um diferencial nesse pudim, que é a gelatina que nós vamos hidratar. Ah, entendi. Começa com ela. Então, exato. Aqui nós colocamos um pouquinho de água aqui, né? Três colheres de sopa de água aqui na gelatina, aonde nós vamos hidratar. E nós precisamos aqui levar essa gelatina na potência média por 10 segundos no micro-ondas. Por que potência média? Porque ela não pode ferver. Olha, pessoal, é assim que tem que ficar. Aqui nós temos o nosso leite condensado. Certo. É uma sequência de ingredientes, tá? Vou te ajudar. Agora aqui nós temos o creme de leite, tá? A dona de casa pode usar o de caixinha mesmo. Não tem necessidade de ser o de latinha. Certo. Aqui o leite de coco. É um vidrinho, né? É um vidrinho. Tá bom. Aqui nós temos o coco seco. Pode ser o coco médio ou coco em flocos. É opcional. Tanto o ralado como os flocos. A dona de casa que escolhe. Não dá diferença, né? Agora aqui tem uma dica que eu vou dar pra dona de casa, que é muito bacana. Nós sempre temos que jogar a gelatina no liquidificador em movimento. Esse é o segredo. Porque senão a nossa sobremesa vai retalhar. Aqui nós temos o chantilly batido. E melhor ele batido, então nós só vamos ligar e desligar. Isso vai trazer cremosidade. Então a gente só liga e desliga. Tá. Agora nós vamos colocar o pudim branco numa forma. Se possível, melhor a dona de casa untar com um pouquinho de manteiga e um pouquinho de açúcar. Então nós jogamos o pudim branco aqui e levamos à geladeira por aproximadamente umas duas horas. Aí nós podemos seguir com a receita de chocolate. Para o pudim de chocolate, os ingredientes são 395 ml de leite condensado, 200 ml de creme de leite, 200 ml de leite de coco, 200 gramas de chocolate amargo derretido, uma xícara de chá de chantilly de chocolate batido, 24 gramas de gelatina incolor hidratada em 15 ml de água, 50 gramas de coco em frocos. Para decorar, lascas de chocolate e fitas de coco. Eu só vou dar o diferencial aqui. Eu vou trocar o chantilly branco pelo chocolate e eu vou colocar um diferencial, que eu vou colocar chocolate mesmo derretido. É o em barra derretidinho já? É, é o em barra. Você faz em banho-maria ou no micro-ondas de 30 em 30. Exato, nós sempre levamos ao micro-ondas potência média de 30 em 30 até ele derreter. Então vamos lá? Olha, leite condensado novamente, olha. Tá. Creme de leite. Leite de coco. Tá. Lembra aquela dica que o pudim tem que estar em movimento para nós colocarmos a gelatina? Então nós vamos fazer o processo novamente. Igualzinho ao anterior que ela já ensinou. Agora aqui também nós vamos jogar o nosso chocolate derretido. Olha que maravilha, Vânia. Que delícia esse chocolate. Que cheiro bom. E em seguida nós já acrescentamos o nosso chantilly. O chantilly também é só bater, fazer, a gente já sabe, com chocolate. Com chocolate. Aqui a gente só bate um pouquinho, tá? Liga e desliga. Tá. E aqui, Vânia, nós podemos jogar nessa parte que já está feita. E vai para a geladeira por mais três horas. E a dona de casa pode virar esse pudim que vai adorar. Ele sai muito bonito. Chegou a hora de experimentar. Pode ser? Pode. Leve. Hum! Que bem levinho, viu? Leve. Nossa, Silmara. O chantilly faz todo esse efeito, é essa diferença. Delicioso, fácil de fazer, rápido. Essa é a nossa dica com a culinarista Silmara. Muito obrigada, Sil. Obrigada a você, viu? Olha, tudo lindo, gostoso. Volte quando você quiser, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço a sua produção, viu? Maravilhosa a sua produção. Super beijos. Isso. Até a próxima receita. Tchau. 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 Tchau, tchau.